Vem levantamento pra dentro da área do time do Maringá. Ô Ney, olha que engraçado. Já completa aí. Autorizado. Neilton levantou pra dentro da área, subiu de cabeça, sobrou, olha o gol! Gol! Gol do acento! É gol do Neutrona! Balança, rede de camisa número 9! Quem sabe na bola parada, falou Henrique. O levantamento feito, a cabeçada. Ótima defesa do goleiro de Emilson, mas aí... Sobrou nos pés do dia! Que estuparredido, Maringá! Empatada a partida! Aos 50 minutos, no último respiro, o Agua Santo empata a partida! É Caio Sampaio! Que gol! Esse foi pra lá, Valma! Caio Sampaio! Ney, antes da cobrança, ia falar uma coisa engraçada, né? Bacana! Na cobrança de faltas do Agua Santa... Aos 50 minutos pra lá school!